Dia do Cliente 2013, ideias que ajudam a crescer. Dia 5 de junho, vamos ter um evento fantástico, o Dia do Cliente de Sampsis. Contamos com você. Com Flávio Garte, Carlos Pereira da Cruz, Pedro Caramês, João Catalão. Porto, 5 de junho, Universidade Católica, Polo da Foz. Vamos? Sampsis, soluções que ajudam a crescer.